Solicita o Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. São Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Sérgio Martucci está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, Como nenhum vereador se manifestou, a mesa permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Ofício do Executivo. Resposta ao requerimento número 34 de 2014, de autoria do vereador Amaury Dutra dos Santos, que solicitou informações sobre o veículo da frota municipal que pegou fogo na área central da cidade. O ofício ficará à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo. Encaminho projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 132 mil para a realização de convênio destinado pela Secretaria de Estado de Saúde. Encaminho referido projeto de lei às comissões competentes. Requerimento número 1 de 2014. Vereadores, solicitam transferência da sessão ordinária do dia 3 do 3 para o dia 27 do 2. O requerimento número 1 de 2014 está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Requerimento número 2 de 2014. Vereadores Aias Pedro da Silva e outros, solicitam informações sobre o modo de aplicação dos critérios para a seleção de bolsista no Programa Municipal de Auxílio-Desemprego, PEMAD. O requerimento número 2 de 2014 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 16 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Pelo falecimento do Sr. Aparecido Paulino de Carvalho. Aparecido Cândido. A moção de pesar número 16 de 2014. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 17 de 2014. Vereador Valdir Poser. Pelo falecimento da Sra. Aparecida Joana dos Reis. A moção de pesar número 17 de 2014. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 18 de 2014. Vereador Dair Costa da Silva. Pelo falecimento do Sr. Jurandir Combe. Moção de pesar número 18 de 2014. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 59 de 2014. Demarcação de estacionamento para veículos de transporte escolar com fixação de placas e sinalização de solo em frente às creches e escolas do município. Sr. Presidente, considerando que a inexistência de vagas específicas para transporte escolar nas creches e escolas no município causa uma série de problemas no trânsito, como estacionamento em fila dupla para embarque e desembarque de passageiros, e coloca em risco a vida dos alunos e demais transeúntes. Considerando que muitas vezes esses condutores não encontram vagas disponíveis para estacionar, tendo em vista que todas as vagas próximas aos portões de entrada e saída dos alunos são ocupadas pelos pais e responsáveis. Considerando a necessidade de oferecer segurança ao trânsito em frente às escolas e principalmente aos estudantes que utilizam o serviço de transporte escolar, Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e determine a demarcação de estacionamento para veículos de transporte escolar com fixação de placa e sinalização de solo em frente às creches e escolas do município, para que os embarques e desembarques sejam menos arriscados e os motoristas possam trabalhar com mais tranquilidade. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 19 de fevereiro de 2014, Vereador Mineirinho do Mato Seco. Indicação nº 60, de 2014, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, limpeza da praça localizada entre a Avenida Miguel Biaso e a Rua Candinho Rocha. Indicação nº 61, de 2014, Vereador Louro Turmeiro, recapeamento de todas as ruas dos bairros da Cidade Nova, Vista da Colina, Monte Líbano, Jardim Bela Vista e dos Alpes. Indicação nº 62, de 2014, Vereador Mineirinho do Mato Seco. Reitera a indicação que solicitou a instalação de semáforos na área central da cidade. Indicação nº 63, de 2014, Vereador Mineirinho do Mato Seco. Reitera a indicação que solicitou pavimentação asfáltica na estrada vicinal que liga a Aguaí ao Mato Seco. Indicação nº 64, de 2014, Vereador Luiz Antônio Milanês, solicita asfaltamento no final da rua Eduardo Pereira Rangel. Indicação nº 65, de 2014, Vereador Luiz Antônio Milanês, recapeamento da estrada que dá acesso à mina d'água do Curtume. Indicação nº 66, de 2014, Vereador Luiz Antônio Milanês, limpeza e capina do mato das margens da estrada que dá acesso à mina d'água do Curtume. Indicação nº 67, de 2014, Vereador Loro Turmeiro, construção de redutor de velocidade na rua Pedro Souza Fernandes, altura do nº 201, no bairro Vista da Colina. Indicação nº 68, de 2014, manutenção em todas as estradas rurais do município. Sr. Presidente, considerando o precário estado de conservação em que se encontra as estradas rurais do nosso município, considerando inúmeros pedidos de munícipes, principalmente proprietários rurais, para que providências sejam adotadas visando sanar o aludido problema, indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e, com a urgência possível, determine que seja realizada uma manutenção geral nas estradas rurais de Aguaí, dando atendimento às diversas reclamações de proprietários da área rural e outros que transitam pelas mesmas. Salas das Sessões, Vereador João Silva, 24 de fevereiro de 2014, Vereador Isaías do Pesqueiro. Todas as indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra o vereador Isaías. Sr. Presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores presentes, aos amigos da internet, boa noite a todos. Sr. Presidente, eu fiz essa indicação para que pudesse dar essa manutenção nessas estradas rurais, porque é muita reclamação, muita, e vocês sabem disso, quanto que a gente é cobrado na rua. Tem pessoas que até chega a falar que arrependeram de ter votado porque nós não fazemos nada. eu não sei se eles sabem que nós mesmo não temos esse poder de mandar arrumar estrada, de mandar fazer uma coisa, fazer outra. Nós fazemos indicação, nós até chegamos a pedir para o prefeito, mas eu gostaria que o senhor prefeito encaminhasse em mãos, como o senhor tem feito, presidente, essas indicações ao prefeito, e pedir para ele estudar com mais carinho essa manutenção das estradas rurais, porque está ruim mesmo, viu? Está ruim, eu sei se vocês transitam, eu, de enquanto estou passando, o Louro deve saber disso, o Bill deve saber, acho que a maioria das pessoas deve saber a dificuldade para esses agricultores. Então, eu peço que ele poderia dar uma atenção maior para a zona rural, porque realmente está mesmo calamidade, viu? obrigado a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Louro. senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, amigos da internet, TV Câmara, e boa noite a todos. Senhor presidente, eu queria só interar o que o nosso amigo que o Isaías comentou, só para dar uma reforçada, realmente esse problema das estradas está ficando cada dia mais sério, entendeu? Eu fiz uma indicação baseada nisso aí, Isaías, foi na sessão passada, na sessão atrasada que passou, não sei se você lembra, até agradeço você ter dado uma reforçada aí, porque eu acho que nós vereadores devemos unirmos para cuidar da nossa cidade e também visar a área rural, porque quando a gente sai para pedir votos, nós não saímos só na cidade, nós saímos na cidade, na área rural, e hoje a cobrança está sendo frequente, então nós precisamos tomar essas atitudes o mais rápido possível, mesmo porque os vereadores em geral, não estou falando de mim, nem de um nem do outro, em geral os vereadores vão ter dificuldade para conseguir votos na área rural na próxima eleição, tá certo? Porque eu estou ouvindo aí já alguns produtores comentando que está só esperando os vereadores chegarem na área rural na nova eleição para ter uma resposta. Então, antes que isso aconteça, eu acho que a gente deve tomar as devidas providências, e não só por causa disso, eu acho que é um compromisso nosso, procurar o executivo, conversar, chegar em um acordo com ele, e para que ele chegue também em uma conclusão que realmente a área rural está sendo um pouco esquecida, tá certo? Não vamos dizer que é esquecida por maldade, às vezes por dificuldade administrativa, mas precisamos realmente tomar as devidas providências o mais rápido possível, certo? Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? eu tenho um ofício aqui do seu Ismael Chagas Reis em resposta da mudança de escola para a Praça Carvalho Pinto. A pedido do vereador José Lazo, eu vou fazer a leitura desse ofício, dessa resposta aqui. Em resposta ao ofício número 3 de 2014, tenho a informar que a transferência dos alunos para a unidade da Praça Carvalho Pinto, governador Carvalho Pinto, se deu primeiramente para separar os alunos fisicamente menores dos maiores, além da eliminação de um recreio, pois dois separados vinha causando uma perca diária de 20 minutos de aula para cada turma, do segundo ao quinto ano e do sexto ao nono ano. Quanto ao espaço físico, ele atende perfeitamente todas as exigências, classes, amplas e salas que abrigam todas as necessidades para o bom funcionamento da escola e conta para o recreio com uma área de 934 metros quadrados para atender 200 alunos por período, além de um professor de educação física dirigindo as atividades. Informe também que a referida escola já funcionou nos mesmos moldes da última administração do Sr. Sebastião Biaso, sem que houvesse alguma reclamação. Finalizando, convido os senhores vereadores para uma visita ao local para eventuais dúvidas sejam dirimidas. Sem mais para o momento, apresento o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Ismael Chagas Reis, diretor do Departamento de Educação. Passaremos a ordem do dia. O Sr. Secretário fará a leitura das matérias. Requerimento número 1 de 2014. Vereadores, solicitam transferência da sessão ordinária do dia 3 de março para o dia 27 de fevereiro. O requerimento número 1 de 2014 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Mineirinho. Moção de pesar número 9 de 2014. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci pelo falecimento da Sra. Benedicta Aparecida Bortoli. Moção de pesar número 9 de 2014. Está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 10 de 2014. Vereador Valdir Pose pelo falecimento da Sra. Maria das Dores Martins Gonçalves. Dona Dora. Moção de pesar número 10 de 2014. Está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 11 de 2014. Vereador Luiz Antônio Milanês. Pelo falecimento da Sra. Acácia Rodrigues Gazato. A moção de pesar número 11 de 2014. Está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 12 de 2014. Vereador Valdir Poser. Pelo falecimento da Sra. Zenith Carvalho Pereira. Dona Geni. A moção de pesar número 12 de 2014. Está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 13 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Pelo falecimento do senhor Antônio Messias da Silva Filho. Tonico Messias. A moção de pesar número 13 de 2014. Está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. A moção de pesar número 14 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Pelo falecimento da Sra. Orlanda Estanguine Ferreira. A moção de pesar número 14 de 2014. Está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 15 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Pelo falecimento do senhor Almir dos Santos Nunes. A moção de pesar número 15 de 2014. Está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Amaury. O senhor tem nove minutos, vereador. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhoras e senhores presentes. Ouvintes da internet. Eu quero deixar algumas interrogações aqui no ar, exemplo do que a gente vem falando nas sessões anteriores que, infelizmente, essa administração realmente está mais por um colapso do que uma administração de sucesso. Eu recebi várias reclamações de estudantes que vão aqui para o município de São João da Boa Vista, são transportados através dos ônibus municipais há três semanas atrás, que, durante dois dias consecutivos, a quantidade de pessoas que tinha ido dentro de um mesmo ônibus, ultrapassava em 50% a quantidade mínima de lotação. Então, quero deixar aqui pergunta no ar. O que que está acontecendo com tantos ônibus novos parados na garagem, que está indo ônibus acima do permitido pela lei sujeito acidente, se acontecer alguma coisa, fica complicadíssimo, com tantos ônibus novos. Por que que isso está acontecendo? Gestão, falta de gestão. Quero aqui também deixar uma interrogação no ar com relação a uma possível greve até então não sei, sinceramente, eu não sei, quero aqui deixar o questionamento com o que que aconteceu com relação a essa parada que houve dos motoristas na área da saúde. Não sei, será que os motoristas estão descontentes, não estão recebendo suas diárias, enfim, é uma interrogação aqui que eu quero deixar, porque tem muitas pessoas reclamando aí que deixaram de ser transportadas, o munícipe não pode ficar na mão, não estou aqui acusando, eu estou deixando esse questionamento no ar, o que que está acontecendo. E só para finalizar, eu percebo que com exceção de alguns vereadores, muitos estão sendo assediados e está ficando uma situação difícil, assediados pela população, com reclamação em todos os sentidos. isso é prova do que? Prova de uma péssima digestão, prova de pessoas nomeadas para desempenhar um determinado papel num determinado departamento que não está correspondendo. É reclamações do que? Das estradas rurais? Muitas. Por que? As máquinas estão quebradas, os operadores de máquina não estão trabalhando, o que está acontecendo? Por que que não está distribuindo remédios para a população? Por que que está faltando fralda? Por que que a cidade está o queijo suíço que era da outra vez e agora com buracos de um metro, de um metro quadrado de largura que não tem providências por parte da administração municipal? Por que que falta atendimento na promoção social em vários setores de pessoas reclamando inclusive na falta de cortesia e de respeito para com o cidadão que vai lá sem falar da saúde do pronto socorro municipal? Então a gente não quer na verdade eu gostaria de vir aqui hoje eu não vou usar meus nove minutos que repito não concordo com com a forma que está sendo feita e a gente vai falar isso aqui repetidamente mas assim eu gostaria que a cidade tivesse muito bem né eu gostaria que a cidade tivesse uma administração que realmente condiz com o que foi prometido na época da campanha eu queria que a cidade tivesse muitíssimo bem para mim chegar aqui e não ter o que falar para mim ter que tecer elogios para administração né mas infelizmente a situação é caótica o colapso está se instalando no município de Aguaí é prova de muita incompetência o que vem acontecendo criticavam muito a antiga administração muito muito a cada sessão vem aqui agora o que está acontecendo dessa vez é triste demais é triste a população está completamente aterrorizada eu não falo por mim a grande maioria aqui sabe o que eu estou falando as pessoas tem vizinhos tem amigos né eu acredito que a grande maioria sabe que a cidade vai muito mal infelizmente e nós vamos estar aqui apontando e pedindo providências em nome da população aguaiana boa noite a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador mineirinho boa noite senhor presidente senhores vereadores vereador senhor tem 11 minutos 140 tá bom senhores e senhores amigos da internet só vim aqui senhor presidente só pra agradecer aqui agradecer o nosso deputado do PT Paulo Teixeira que vem desenvolvendo um ótimo papel com inúmeras emendas para o nosso município essa semana chegou mais cinco computadores o conselho o conselho do telar e no meio desse mês chegará tão esperada reto escavadeira e um caminhão traçado trocado para fazer o serviço da zona rural muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nada mais havendo a ser tratado eu agradeço o comparecimento de todos convocos para a próxima sessão e sobre a proteção de Deus eu encerro presente e sobre a